Vamos lá, vamos lá com a informação ao vivo, eu falei que iríamos até Blumenau, então vamos direto com o Emerson Luiz, que está onde? Na 470, ainda ontem o Emerson conversava com o Graziano, que é chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, e ele dava o alerta, claro, de todo o Estado, mas destacou a 470 e um trecho justamente onde você está, que é esse trecho em obras da 470, e eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por esse local à noite, mas a falta de sinalização, Emerson Luiz, é um absurdo, a falta de consideração de respeito com o usuário da rodovia, enquanto continua essa obra interminável de duplicação da 470, quem passa a noite não tem uma iluminação sequer no trecho onde estão ali máquinas, estão os equipamentos como nós estamos vendo agora nessa sua participação. E o movimento por aí, Emerson Luiz, a informação ao vivo é contigo, boa tarde. Boa tarde, Henrique Zanotto, boa tarde a todos ligados aqui no Balanço Geral. É um problema crônico, muito sério. Nós temos a BR-470 sendo duplicada de Navegantes até Blumenau. A partir de Indaial até o Alto Vale, nós não temos absolutamente nada, nenhuma obra prevista por enquanto. Nós temos a duplicação em trechos de Ilhota, Gaspar, aqui em Blumenau, inclusive, nesse local de muitos acidentes, mas pelo menos agora, você vê ao fundo aí muitas vigas, nós temos um trabalho de duplicação nesse quilômetro 50 do bairro Fortaleza, aqui em Blumenau. E à noite, nem se fala, Zanotto, se de dia já é perigoso, imagina, no período noturno. Foi inaugurado recentemente a alça, o viaduto da Mafisa, aqui em Blumenau. Daqui a um quilômetro aqui pra frente, mas também a iluminação, sinalização precárias, viu, Henrique Zanotto. A gente vê, nesse momento, um movimento considerado tranquilo, mas que com certeza vai formar filas pra quem vai pro litoral, pra quem vai pro Alto Vale. Inclusive, hoje, pela manhã, nós tivemos em Ibirama um capotamento, um veículo Megane de Monte Carlo, acabou capotando com três vítimas dentro, no interior do automóvel, mas felizmente ninguém se machucou. Apenas uma pessoa foi encaminhada para o Hospital Alto Vale, na cidade de Rio do Sul. Por isso, atenção, ela tem de ser redobrada nesse trecho, em toda a BR-470, que foi, pra efeito de comparativo, no feriado da Independência, Zanotto, a rodovia que mais matou. Nós tivemos 11 óbitos em Santa Catarina, naquele feriadão, e sete na BR-470. Dois acidentes fatais no Alto Vale e um no trecho aqui na cidade de Blumenau. A expectativa, como você disse, do Graziano é de um aumento de 30%. Nós falamos aqui, nesse quilômetro 50, bem em frente a um cemitério, porque o movimento deve ser muito grande na próxima segunda-feira, o feriado de finados. Mas também a gente nota, Zanotto, que muita gente resolveu se antecipar. Já há uma movimentação aqui no cemitério, porque aí acaba fazendo todo esse trabalho de respeito, esse resgate da história com os seus entrequeridos no próprio sábado, no domingo, pra não deixar pra próxima segunda-feira. Enfim, esse é o movimento aqui na BR-470, que foi muito grande ontem. Muita gente saiu daqui e acabou indo pelo litoral. Muita gente também seguiu para o Alto Vale. Mas atenção, acima de tudo, porque a rodovia, ela tem trechos duplicados, mas ainda tem muito trabalho pra ser feito. Henrique Zanotto. É, Emerson, e só repassando a recomendação que o Graziano dava ontem, a dica é pegar a estrada logo cedinho. Até porque quem levanta às 5 da manhã já sabe que é luz do dia, já tem a total visibilidade para conduzir com responsabilidade e com o trânsito mais leve. Eu vi que tem umas mudanças em Blumenau, parece que o transporte coletivo, hoje é só até uma e meia da tarde, né, Emerson? E aí depois não funciona no domingo, no feriado, tem a ponte Adolfo Konder também, que estão duplicando a ponte do Castelinho ali, que vão colocar as vigas esse fim de semana. Tem algumas alterações também no trânsito aí e eu espero que seja um momento tranquilo, né, porque não deve ter uma movimentação tão intensa lá no centro de Blumenau, tanto no domingo como no feriado, né? É verdade, Zanotto, até porque já temos algumas janelas, essa expressão que é usada aqui pelo transporte público em Blumenau durante a semana, nós temos já limitações de horários e eu acredito que não vai fazer muita falta a partir da uma e meia da tarde no dia de hoje. Em relação a essa ponte, ela está sendo duplicada bem no centro, você conhece bem na Adolfo Konder, o trânsito vai estar fechado no domingo, mas aqui em Blumenau, no domingo, nós já temos uma movimentação muito tranquila, muito calma, a rua 15 de novembro, ela é fechada os domingos para a Rota de Lazer, que é uma iniciativa muito legal, muito bacana, mas com certeza, quem precisar acessar o bairro Ponta Aguda ou sair da Ponta Aguda para o centro da cidade, vai acabar utilizando a ponte dos Arcos ou até mesmo a ponte do Tamarindo. É um trabalho que precisa de agilidade, principalmente quando a movimentação é menor, nos fins de semana, nesse caso específico, no domingo. Então, não vejo que teremos problemas aí até porque a cidade está esvaziada, como se diz, usa-se muito aqui a expressão em Blumenau. No feriadão, o pessoal tem muitas casas no litoral, lá na região de Penha, de Pissarras, de Navegantes, muita gente acaba saindo daqui e indo para o litoral. Mas é claro que também a maioria da população acaba ficando em Blumenau. Zanotto.